Música Nós estamos utilizando intensamente tecnologias da informação de comunicação e essas tecnologias não são neutras. Música Elas criam uma lógica social e ela reorganiza a sociedade em torno do seu uso. Música 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 As pessoas discutem questões públicas e privadas numa plataforma privada que é o Facebook. A corrosão da privacidade coloca em risco as sociedades democráticas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Uma delas, a visão otimista, é a da transformação da sociedade por meio dos movimentos em rede. Está ao vivo para o Brasil inteiro! A manifestação ao vivo! Você viu a tecnologia? Eu nem sabia, fiquei sabendo essa segunda. Agora todo mundo que está conectado está assistindo. A outra é entender quem controla o que nas redes sociais. As jornadas de junho provaram o poder dos protestos organizados em rede no país. Muita gente foi para a rua motivada pela vontade genuína de melhoria nas condições de vida. E diversos grupos organizados se mobilizaram para mostrar para a rede outras formas de comunicar o que acontecia no país. Por um Brasil melhor, por um Brasil mais igualitário, por um preço mais justo, por uma qualidade no serviço, por uma qualidade no país. O povo unido jamais será vencido! O Brasil hoje acordou o mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. Eu quero aqui garantir a vocês que o meu governo também quer mais. E nós vamos conseguir mais para o nosso país e para o nosso povo. Muito obrigado. A nossa população está acordando. Cabe agora a cada um de vocês serem as pessoas que vão levar informações para as pessoas que não conseguem obtê-las através das televisões, todas compradas a peso de ouro, aos jornais, às rádios. Salva a nossa internet. Ainda há tempo. Não se trata apenas da conexão entre as pessoas, mas é também sobre o uso e a circulação de informação com fins específicos. Por isso, o que mantém funcionando essa sociedade em rede é o sentimento de fazer parte de algo maior. E isso é algo que vai se espalhar pelo mundo. Até chegar ao Brasil. Uma coisa é fato. As mobilizações em rede não vão ser ignoradas. Elas vão abrir caminho para o que há de melhor e o que há de pior no país. Essas imagens chegam até nós. de forma nunca antes vista. O poder está à mostra. E cada um pode trazer a sua versão dos fatos. E cada um pode trazer a sua versão dos fatos. As jornadas de junho provaram para a população e para o poder público que os protestos em rede tinham sinergia o suficiente para desestabilizar o país. Os grandes meios de comunicação, operadoras de telecomunicações querem transformar a internet num mercado mais parecido com a TV a cabo do que com esse território livre, quase público que a gente se acostumou a ter. Isso vai ter consequências muito sérias não só na democratização da mídia, mas na nossa capacidade de se comunicar livremente uns com os outros e de procurar informação de maneira não prioritária, não hieratizada, de maneira livre. Para fazer a revolução hoje em dia, a guerra tem que ser travada, é uma guerra memética, é uma guerra de imaginário, ela não é mais uma guerra física. Quando a gente vê esses escândalos internacionais de espionagem, quando a gente vê leis sendo passadas para regular o fluxo de dados, isso daí é diretamente um ataque à liberdade digital. O acesso a tecnologias vai mudar a maneira de produzir e consumir conteúdos no país. As jornadas de junho vão jogar luz sobre como o poder das redes age sobre a democracia. A gente vai mexer com a internet e vai ter guerra, já estão mexendo e a guerra não está acontecendo. Pode falar aqui irmão, pode falar aqui. Opa, que isso, que isso? Eu vou abrir, mas qual que é um indicativo? Fiz alguma coisa? Eu quero revistar para a bolsa. Pode revistar, pode revistar, acompanha a revista. Eu vou acompanhar, tem mais 5 mil pessoas acompanhando também. Eu preciso de um smartphone, minha bateria está acabando. Vou colocar, os caras estão me colocando na força, na boa, desse caburão aqui. O modo de fazer política nunca mais vai ser o mesmo. Olá pessoal, estamos aqui no Shopping Eldorado, na zona sul de São Paulo, onde a meia-noite vai acontecer o lançamento do iPhone 4S no Brasil. Na verdade, eu vou levar o que tem, né velho? Você não sabe o dia de amanhã, né? Você pisa torto aqui, cai e morre, não compra nenhum também. Chega lá, acabou tudo. Qual foi a coisa mais legal que você achou no iPhone 4S? Eu aposto que uma delas foi a câmera. Não, 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 eu tenho outra. Inteligência artificial. O fascínio exercido pela tecnologia começa a se espalhar com a evolução dos smartphones. Os gestos humanos se transformam em emojis e comunicam rapidamente sentimentos e desejos. O emoji se torna uma onomatopeia digital, revelando novos comportamentos e hábitos que transformam a linguagem e as interações humanas. O sucesso de qualquer coisa na internet se mede pela capacidade de fazer com que muita gente comece a falar sobre algo e passe a adotar alguns comportamentos. O Instagram, por exemplo, ressuscitou o autorretrato sobre a forma de selfie. O que parecia um modismo vai virar um jeito de viver em rede. Sabe, eu pensei que fazia assim, com a câmera aqui. Ela fazia lá, mas não faz lá. Tem um negocinho que você aperta e ela volta. Tem uma coisinha aqui em cima que você... Olha, aqui em cima, eu não estou enxergando por causa da luz. O jornal britânico The Guardian publica hoje uma reportagem afirmando ao Alexandre que o Brasil superou a Grã-Bretanha. É agora a sexta maior economia do mundo. O time de economistas inglês declarou que, em 2011, o Reino Unido recuou para a sétima posição. E, mais uma vez, foi o consumo das famílias que puxou o crescimento brasileiro. O Brasil sempre superou a Europa no futebol, mas o sucesso da economia é um fenômeno novo. Segundo os economistas, essa vontade de comprar vem do crédito, que é fácil e também porque há mais gente trabalhando, recebendo salário. Então, vejam vocês, todos os países BRICS têm uma ambição. A do Brasil é se transformar numa nação de classe média. Ela só vai existir se nós conseguirmos um padrão de crescimento e de renda per capita compatível com essa questão. Qual é o grande desafio das economias dos BRICS? É justamente ampliar seu investimento na área de infraestrutura, que é rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, etc. Tanto energia elétrica, quanto petróleo e gás, quanto também com interconexão em banda larga. Isso aqui é a bandeira do meu estado de Jerobuco. Isso aqui é São Francisco. E essa aqui, vocês vão morrer de inveja, porque essa aqui é o primeiro barrilzinho de petróleo. Primeiro óleo da camada pré-sal no Espírito Santo. Sabe, na plataforma onde você não viu o Biché, que não viu. Isso aqui é o Bichubat. E esse aqui é o primeiro óleo da camada do pré-sal, do campo de baleia, também no Espírito Santo. E esse joelho é para ti? Esse, esse é o meu patrimônio aqui. Isso aqui, quando acabar o petróleo, eu tenho um barrezinho para ver. Tenho um barrezinho para encher. Energia é um ponto central e estratégico dos grandes países, dos países hegemônicos, inclusive. O Brasil descobre, então, uma grande reserva petrolífera, a maior província petrolífera dos últimos 50 anos descoberta no planeta, possivelmente a última. O Brasil viveu o seu ápice tecnológico com a exploração do pré-sal a partir de 2007. Usando a tecnologia de Big Data, foram descobertos diversos campos para a exploração do petróleo, o que colocou o país no centro das discussões econômicas no mundo. Geologicamente, a probabilidade de se repetir a existência de outra grande província petrolífera no planeta não é muito grande. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa vêm inteiramente dependentes de energia importada. Os países hegemônicos veem nisso uma ameaça, porque o país não é um pequeno, nós não somos um país pequeno, somos um país gigantesco, extremamente rico. Não é pelo campo em si, é porque o que está por trás disso. Você vai ver como nós estamos avançando na tecnologia. Isso aqui é carvão. Desse carvão saiu isso aqui. Isso aqui é biodiesel. Olha o diesel. Então o Brasil tem uma revolução preparada para o mundo assistir e participar, que é a revolução do biocombustível. Ninguém tem a quantidade de terra, a quantidade de sol, a quantidade de águas que o Brasil tem. Daqui 20 ou 30 anos, sabe, esse país será uma coisa um... Meus netos vão ver. Para você ver um óleo diesel que não sai fumar essa treta é a revolução do mundo. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. As tecnologias de telecomunicação e informação não podem ser um novo campo de batalha entre os Estados. Esse é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra. O aproveitamento do pleno potencial da internet passa, sim, por uma regulação responsável que garanta ao mesmo tempo liberdade de expressão, segurança e respeito aos direitos humanos. Por que o presidente americano quer ler os e-mails Dilma Rousseff? O que é o benefício? O que é o ganho? Não há explanação, não há justificação para os EUA estarem espionando em empresas brasileiras. internamente, vivia-se o clima da Copa do Mundo no Brasil, combinado às denúncias de corrupção que envolviam o governo de Dilma Rousseff e a Petrobras. Dilma vai somar no cú! 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 Olha aí, o que eu estava trabalhando é a porra da Dilma, para que eu venha essa porra! Agora oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. Os estádios se tornam um palco do espetáculo contra a corrupção, em que se combinam os protestos e a celebração. Para onde vai a esperança quando o jogo termina? O ambiente virtual se tornou o principal espaço de disputa dos candidatos e de engajamento dos eleitores nas eleições de 2014. Redes como o Facebook e Twitter, usados para fins de entretenimento, ganham nova cara na disputa eleitoral. Na eleição mediada pelo Facebook e conectada pelos smartphones, surgem novos elementos no jogo político. Um deles são os novos seres digitais. Um exército virtual de perfis criados para manipular a opinião pública, os ciborgues. Pessoas reais que criam e alimentam perfis falsos nas redes sociais, para atuar nas campanhas políticas, gerando postagens e interações. O uso dos perfis fake é só o começo do dano causado pela propagação de informações falsas na política brasileira. De forma bem simplificada, criava-se uma pessoa, depois dez, cem e assim por diante. Essa pessoa existia virtualmente e as postagens tinham que parecer uma pessoa real, com todos os seus gostos e opiniões. Vem-se quem posta mais e domina as discussões. A tática é simples. Abafar opiniões contrárias para então se criar a sensação de maioria e trazer mais gente para a sua causa. Eu tô saudando a mandioca. E eis que surge o meme. Eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em homos sápiens. Ou mulheres sápiens. Pra mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Não tem nada a ver com isso. Em 2014, os memes surgiram como uma alternativa às coberturas sérias sobre política. Na disputa pela atenção do eleitorado, ou só pela zoeira mesmo, eles se espalharam pelas redes, gerando uma nova forma de narrar os debates eleitorais. É como tudo o que surge nas redes sociais. O que começa como uma brincadeira, logo vira comportamento. Isso porque o meme vai ser usado como forma de divertimento, mas também vai tornar viral a banalização de tudo. É o início de uma nova era de interação política no país. Hoje, o Brasil assumiu o protagonismo internacional na luta por uma internet multissetorial, democrática e transparente. Prova disso foi a criação do marco civil da internet que sancionei em abril. Com o marco civil, assumimos a vanguarda mundial na proteção da liberdade de expressão, na defesa da privacidade e na garantia de igualdade de tratamento entre os usuários da internet. Criamos as garantias para que nenhum interesse econômico, político, religioso ou cultural prevaleça sobre a liberdade de expressão na rede. defendemos uma rede que garante em plenitude os direitos humanos e os direitos civis. Oi, pessoal desse grupo de WhatsApp. Chegamos na reta final e estamos há pouquíssimos dias de poder mudar de verdade o Brasil. E é claro que eles estão assustados. Então, nessa hora, vai vir a pancadaria, vão vir as ofensas, as calúnias. E eu convido você para acessar aessodeverdade.com sempre que você tiver qualquer dúvida sobre qualquer tema. E eu peço a vocês que distribuam esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp com os quais você tem a relação. E vamos juntos ganhar com a verdade. O Brasil merece um governo muito melhor do que esse que está aí. Candidato, essa campanha vai passar para a história como a mais sórdida das campanhas eleitorais do nosso sistema democrático. A calúnia, a infâmia, as acusações irresponsáveis foram feitas na frente em relação a mim. Isso é um péssimo exemplo. A revista hoje publica que o delator do Petrolão disse que a senhora e o ex-presidente Lula tinham conhecimento da corrupção na Petrobras. A senhora sabia, candidato? Candidato, o povo não é bobo, candidato. O povo sabe que está sendo manipulada essa informação porque não foi apresentada nenhuma prova. O povo brasileiro vai mostrar a sua indignação votando e derrotando essa proposta que o senhor representa e que é o retrocesso no Brasil. E atenção porque neste momento, às oito e meia da noite de domingo, Dilma Rousseff está reeleita oficialmente para a presidência da República. Esta presidenta aqui está disposta ao diálogo e é este o meu primeiro compromisso do segundo mandato. Diálogo. E vou afirmar mais uma vez aqui a vocês o que já disse por aí. Não perdemos a eleição para um partido político. Perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Viva o Brasil! Viva os Tucanos! A vitória nos espera! Eu acho que é um ganho na sociedade brasileira liberdade de expressão. E acho que vocês blogueiros representam como a liberdade de expressão pode ser estimulada também pelo surgimento de novos meios de expressão. A internet possibilitou isso. Então, colocar na pauta vamos regular os meios de comunicação do ponto de vista econômico nós estamos falando vamos impedir que relações oligocólicas se estabeleçam e se instalem e as existentes têm que ser modificadas. o próximo domingo dia 15 vai ser lembrado para sempre como o dia da democracia o dia em que os brasileiros acordaram e foram para a rua para dizer chega de tanta corrupção chega de tanta incompetência chega de tanta mentira a rua é do povo como o céu é do avião portanto pegue seus amigos reúna sua família e vá para a rua defender a democracia vá para a rua defender o Brasil essa é a arma que nós temos. O maior evento digital do Brasil até então foi a eleição de 2014 mais de 10 milhões de brasileiros se manifestaram nas redes no primeiro turno postando piadas compartilhando eventos e apoiando ou atacando os candidatos e as suas propostas. o papel da grande mídia vai ser o de criar um cenário empobrecido das questões políticos eleitorais fomentando a polarização e fornecendo as bases para o enfraquecimento dos debates a falta de diálogo é terreno fértil para a ascensão de salvadores da pátria é quando surgem os movimentos apartidários os heróis sem partido as coisas estão mudando e em grande parte por causa de tecnologia as pessoas estão conectadas diferente elas estão se informando diferente as notícias chegam muito mais rápido a essa população e a população consegue às vezes apenas com um celular espalhar a sua opinião e afetar e influenciar muito mais gente vocês querem o Lula de novo no poder? vocês querem o Lula de novo no poder? o bem para a rua surge em 2014 a partir da liderança do publicitário Rogério Shecker ele é ativista do movimento Brasil Livre o MBL e considerado um dos jovens mais influentes do mundo de acordo com a revista Time King Kataguirra mas vai ser o MBL que vai se tornar a síntese da política brasileira na internet tornando-se o maior e mais reconhecido movimento organizado de protestos populares o grande trunfo é a capacidade de mobilização pela internet inicialmente o movimento ele foi crescendo através das redes sociais as pessoas iam mandando mensagem pelo facebook a gente ia criando grupos de whatsapp dividindo através das regiões e etc mas aí a gente teve que se estruturar líderes de opinião se aproveitaram além do clamor das ruas de dados e informações para pensar em temas e conteúdos para influenciar grupos e por que não dizer futuros eleitores e aí a gente foi entendendo a importância da comunicação a importância da narrativa na política para você ter uma vitória política em si e justamente nessa batalha de narrativas que o MBL se especializou se muita gente se muita gente compartilha uma ideia é sinal que ela deve ser seguida se outras pessoas estão comentando e compartilhando então deve ter algum fundamento mas se não existir ele pode ser criado você já reparou que os partidos de esquerda os principais veículos de comunicação e ONGs de tudo quanto é tipo fazem de tudo para demonizar o agronegócio especialmente o uso daquilo que eles chamam de agrotóxico pois é essa história de que os orgânicos são mais saudáveis não passa de pura mentira para justificar os preços mais altos os agrotóxicos matam todos esses latifundiários gananciosos estão condenando as nossas crianças a morrer de câncer só porque são gananciosos a lógica é meio perversa mas é muito eficaz para gerar o barulho e eliminar a crítica o PT é um partido de ditadores o PT é um partido de psicopatas totalitários em muitos estados um esquema de segurança parecido com o que nós observamos na copa do mundo já está preparado são aeronaves destacadas agentes da polícia infiltrados realmente no meio da multidão justamente para garantir a segurança desses manifestantes e evitar qualquer início de tumulto bom deixando a política partidária de lado né Eliana isso que é uma demonstração de fé no Brasil e de vontade de mudar afinal a força não precisa ser mostrada com violência não é verdade? sem dúvida é isso aí meu irmão deixou a camisa nós temos que afastar essa facção criminosa encarnada no PT e nosso país pode ter certeza quando mudar esse governo seja quem for a Petrobras será despetizada desratificada eu sou presidente com muito orgulho com muito amor 5, 4, 3, 2, 1 pela paz do Brasil enquanto esses movimentos correm por fora atacando a política tradicional e pedindo por estado mínimo a operação Lava Jato começa a ter destaque nacional por pelo menos dois grandes motivos um, o juiz que está à frente da operação e o uso de ferramentas forenses como o pacote hacking da empresa Celebrite utilizado pela Polícia Federal nós lidamos também com um grande volume de informações usando softwares que analisam e que gerem Big Data um grande volume de dados então a gente consegue hoje ter acesso a dados de aplicativos como WhatsApp Telegram Snapchat foto vídeo dados de mídia que a gente chama dados de geoposicionamento também agenda SMS registro de chamada e-mail e hoje a Celebrite também já consegue ter acesso a dados em nuvem divulgada pela imprensa brasileira como um milagre da tecnologia para vencer o crime o pacote hacking da empresa israelense é um dos mais vendidos e mesmo que o serviço possa ser legítimo em alguns casos o abuso dessa e outras tecnologias pode se tornar arma na mão de regimes e sistemas autoritários mas isso não parece ser um problema essa é a sala mais barulhenta de toda a operação Lava Jato não é pra menos aqui dentro fica um mega computador na verdade ele é um quebrador de senhas que faz até um milhão de cálculos a cada segundo e se a gente olhar o trabalho dele nas últimas horas já chega a quase 12 bilhões de combinações ele sai do alcance de Sérgio Moro o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato e passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal o juiz Moro suspende o sigilo e a justiça federal torna públicos os grampos telefônicos do ex-presidente nunca se falou tanto em corrupção no país a operação Lava Jato foi bem aproveitada pelos veículos de comunicação que viram em uma investigação judicial a oportunidade de gerar negócios e ressuscitar antigos demônios e pelas novidades que vinham da República de Curitiba o mal encarnado era representado por apenas um partido e tudo o que ele representava de Curitiba a gente tem que ter dejeito essa música a alguém que está envolvido em algum de cigano mas vamos dedicar essa música hoje ao Sérgio Moura Freese que está aqui assistindo a gente tem que ter programas de estudo sobre lavagem de dinheiro promovidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e é um dos responsáveis pela Operação Lava Jato quando avançou a essa chamada Operação Lava Jato eu tinha algum conhecimento sobre a operação das mãos limpas havia escrito aquele artigo em 2004 alguns disseram que eu tinha algum poder de previsão do futuro gostaria provavelmente estaria rico nesse momento acho que foi um passado até o senhor Marcial entrou em contato comigo e estava publicando na editora Cidadel o Maldição do Petróleo um livro interessante mas um livro escrito não é um livro que conta uma investigação policial mas conta o problema é vivenciado por vários países que acabaram encontrando fontes importantes de petróleo mas que se tornaram muito dependentes daquela fonte de recursos com todos os problemas que isso traz e ele naquela época me convidou para escrever o prefácio e eu falei olha e na Itália assim como aconteceu no Brasil as pessoas foram as ruas as pessoas protestaram e gerou esperança em toda a sociedade de que as coisas iriam ser alteradas mas aquelas expectativas realmente foram frustradas por conta da reação legislativa direito não é matemática e pessoas razoáveis divergem razoavelmente sobre interpretação do direito e interpretação dos fatos o que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências o que se constatou foi o repasse de recursos a partir dessa empresa OAS para o ex-presidente Lula por meio de um upgrade de um apartamento de um imóvel um triplex em Guarujá por meio da reforma desse triplex por meio da decoração desse triplex e por meio de um contrato falso firmado pela OAS como se os bens fossem dela e não do ex-presidente A época do vazamento daqueles áudios entre então presidente Dilma e o ex-presidente Lula o famoso áudio do Bessias o senhor pediu desculpas ali ao ministro Teori sobre o vazamento o senhor não quer aproveitar essa oportunidade para esclarecer qual a sua posição veja aqueles áudios aquele conteúdo não dizia respeito a questões da vida privada existiam questões ali que eram de interesse público para o conhecimento de todos então eu estava dentro de uma investigação eu entendi naquela oportunidade que eu tinha a competência para decidir daquela forma e eu entendi que era de interesse público o conhecimento daqueles diálogos mas eu entendo que no momento e eu não vejo isso também no futuro não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político porque isso poderia vamos dizer assim colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento quando eu reiterei o convite ao doutor Moro que relutou em aceitá-lo justamente por isso porque achava que não deveria se expor tanto era necessário eu ponderei o seguinte entre outras coisas bastaria ver o doutor Moro de perto para parar com essa conversa por exemplo que se trata de um agente da CIA e é muito fácil para mim eu estou lá no meu gabinete luxuoso nem é tão luxuoso mas o argumento é para funcionar o luxuoso é importante entre no esquema mas não saia da moda com a loja da corrupção gravata filmadora para você dar um nó em seus inimigos políticos e conheça as capas de tornozeleiras exclusivas para você que não anda na linha mas anda na moda ou mecanismo todos os episódios já disponíveis os membros da força da Lava Jato viraram celebridades a operação virou tema de série filme livros e até filme pornô a licença poética sobre as consequências da operação deu lugar a personagens e narrativas criadas para dividir e segmentar o público entre os fãs ardorosos e os críticos ao andamento dos fatos e produtos culturais 59 milhões de reais não bilhões a ele mesmo olha ele vai no cinema com 500 segurões coitado olha a vida que o cara leva a fronteira da realidade e da ficção é ultrapassada o que é bem perigoso para a política Lula na cadeia Lula na cadeia se eu tivesse uma roupa do Batman aqui eu ia homenagear o Sérgio Moro porque ele é o Batman todo mundo sabe o que o Batman faz ele é o Batman brasileiro tá legal tá legal vai mais outro doutor doutor segura essa bandeira maravilhosa vamos orar nós cremos Deus nós confiamos no teu poder no poder da tua palavra e cremos na tua bênção sobre o Brasil cremos que o Senhor tem sonhos e projetos para essa nação mas nós cremos que tu és o Deus da vida vida plena vida abundante a vida de Deus sobre o Brasil algo absurdo sobrenatural e miraculoso nós cremos nisso e cremos na transformação do Brasil em nome de Jesus amém 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 jogos são criados para recriar o clima de perseguição e caça aos bandidos os games reforçam a visão de que só existem dois lados e que um deve eliminar o outro apertar botões para perseguir e eliminar o que não agrada é a premissa do indivíduo digital que vivem em um estado de rivalidade permanente no Brasil o que não agrada Que vai mudar o país ou não? Que vai mudar. Quem acha que a Lava Jato não muda o país? Aqui ninguém ganhou camisetinha vermelha, ninguém foi pago para estar aqui. Aqui, capitalismo, aqui a gente compra as nossas camisas. Esses movimentos conseguiram criar um mercado lucrativo de produtos pro impeachment. Abrindo espaço para que outros grupos criassem suas lojas virtuais. Eles também monetizam o ativismo digital. Se por um lado, a crise financeira do país era a maior preocupação dos revoltosos, por outro, o mercado de bonecos infláveis e camisetas nunca esteve tão em alta. O negócio de salvar o país compensa. Produzir um novo país pede a construção de novos símbolos. Uma iconografia para chamar de sua. A gente está pegando aqui, viu? A gente está pegando aqui, viu? A gente está pegando aqui, viu? O Eduardo Cunha se recebeu muito bem aqui dentro. Esperamos que isso tenha sido uma vitória, porque o presidente da Câmara se comprometeu a se debruçar sobre o pedido de impeachment, a avaliar todas as questões técnicas, as questões jurídicas, enfim, diferentemente do que ele fez e do que já outros presidentes da Câmara já fizeram, de engavetar outros pedidos de impeachment, esse vai ser levado a sério como bem embasado juridicamente e bem embasado politicamente pela força, pela legitimidade das manifestações do dia 15 de março, do dia 12 de abril e dos 63% de brasileiros que já, enfim, desejam o impeachment da presidência de mão séria. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. A que Deus nós queremos servir? É o dinheiro? Acabou a república da cobra! São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país. Devemos ter tranquilidade e confiar nas nossas instituições e no Estado Democrático de Direito. Música 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 Hoje nós estamos vendo a maior manifestação da história do Brasil. Se vocês verem, isso daqui é o povo reunido, não são os criminosos do projeto criminoso de poder, é o Brasil. Eu quero ver o Datafolha dizer que não tem ninguém aqui. Chega! Fora PT, fora Dilma e onde o Lula tem de estar. Ele tem de ter prisão preventiva, ele não pode estar solto, ele ameaça as instituições e quer guerra civil. Isso daqui é maravilhoso. Viva o Brasil! Tudo isso mostrou que nem o Lula nem a Dilma estão acima da lei e existe uma expectativa de que a curto prazo passe o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o presidente Lula seja preso. Falta, portanto, um voto apenas para que o processo de impeachment prossiga para o Senado. Quanta honra o destino me reservou de poder. Quanta honra o destino me reservou de poder. da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, SINTA FUTURA! Gostar! Carregoiamo em Pernambuco em Alงã massage meter Canalha! 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 Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados estudos para eliminar cargos comissionados. Dizem que há entopolaridade, né? Isso me incomoda? Digamos assim, é desagradável. Mas não me incomoda para governar. Para governar, alguém até disse, né? Há poucos dias, olha, a popularidade é uma jaula. Aproveitem a impopularidade para fazer aquilo que o Brasil precisa. E é o que eu estou fazendo. No meio da polarização mais acirrada depois das eleições, Michel Temer assume como presidente interino e coloca em curso uma série de ações para o país sair da crise, que encontram forte resistência popular. A maioria dos movimentos sociais e grupos não reconhecem Temer como presidente e se organizam para pressionar o governo. A falta de legitimidade e os abusos cometidos no processo de impeachment e na própria Operação Lava Jato jogavam luz às consequências para a democracia e as instituições no Brasil. Muitos movimentos são organizados para denunciar e discutir o Brasil neste período, mas eles não conseguem frear as mudanças que estavam em curso. O circo da democracia foi um desses movimentos, um evento de grandes proporções para alertar sobre os riscos iminentes que envolviam a sociedade de modo geral. Mas, ainda assim, a repercussão não teve o mesmo alcance das manifestações pró-impeachment, que eram os conteúdos com maior possibilidade de viralizar nas redes sociais. O circo tem a ver com democracia, tem a ver com alegria, tem a ver com felicidade, tem a ver com juventude, tem a ver com futuro. O povo brasileiro vive fazendo piripécias circenses para sobreviver, vive engolindo fogo para sobreviver. O circo é a forma lúdica de apresentar tudo isso. A repressão está aumentando e, se eles ficarem, vai aumentar cada vez mais. O pacote de maldade, se eles aprovar o impeachment, vai ser pesado, vai ser duro. Já estão tratando de destruir na Constituição os recursos para educação e saúde durante 20 anos. Vai ser uma vingança dos ricos reacionários contra a massa pobre da população, contra a democracia e contra o Brasil. O povo estava lutando por direitos e continuava lutando pacificamente por direitos quando a elite rompeu o consenso democrático e decidiu retomar o poder na marra. Quando o Brasil anuncia um alinhamento global absolutamente original, envolvendo China, Índia, Rússia, África do Sul, que são os famados BRICS, nós sinalizamos para violentar dois princípios fundamentais de política da nação norte-americana. Eles afirmam que buscarão o protagonismo global e não admitirão contraste regional ao seu hegemonismo. O governo Michel Temer, ele é um governo perigoso para os trabalhadores do nosso país. Talvez seja o governo mais perigoso da nova república. Porque não foi eleito por ninguém, não pretende se reeleger e, portanto, não precisa prestar conta para ninguém na sociedade brasileira. Você sabe que se não for feita a reforma da Previdência, você pode deixar de receber o seu salário? E que alguns estados brasileiros estão sem dinheiro para pagar as suas contas? E que o Brasil quebra se não aprovar a nova lei da Previdência? A reforma prejudica os mais pobres? Prejuízo nenhum. Não adianta esperar nada do judiciário, porque não só ele aceita, como ele apoia a suspensão dos direitos e garantias constitucionais. Eles deixaram de ser bardiões da Constituição para colocar no lugar da Constituição a sua leitura do que deveria ser a Constituição e do que deveria ser a sociedade. As nossas populações estão sendo violentadas, as crianças estão morrendo, né? Mulheres agredidas, violentadas por esses grandes empreendimentos, pelo agronegócio. Exige o direito à minha terra, exige o direito, porque nosso sangue foi derramado. De várias pessoas foram derramadas. Quantas pessoas nas favelas, quantas pessoas na rua, quantas pessoas moradoras de rua são o sangue derramado por não ter um direito, não ter o direito a uma terra. E a terra dá tudo na mão deles. E assim como eu, vários outros quilombolas saíram do interior para buscar uma formação nas universidades, nos grandes centros. Enfrentam aí N dificuldades que a gente já sabe que dentre eles estão homofobia, machismo, racismo. Não é à toa que a gente tem no Ministério da Educação a liderança de um dos partidos mais conservadores. Não é à toa que a gente tem um PL de Escola Sem Partido. Não é à toa que nós temos uma luta contra o que eles estão chamando de ideologia de gênero. Como é que um país aceita ser imolado assim tão passivamente, tão pacificamente quanto nós ainda estamos assistindo acontecer. Em que justiça que a gente vai acreditar hoje? Não é só acabar com os governos populares, é apagar a memória dos governos populares. E a primeira mulher, justamente, a sofrer um golpe de Estado é pensar também que existe um golpe patriarcal em curso, né? Em que retira as mulheres do seu papel de protagonista, do seu papel ativo de levantar a sua voz no poder para um papel que é totalmente o oposto. É esse programa que pretendem adotar e impor ao país uma versão de um programa que é muito forte no sentido de garantir os interesses daquele segmento que não querem, de jeito nenhum, que o pato seja pago nem um pedacinho por eles. O pato tem que ser pago só pelos setores mais pobres do país. Então qual é o meu sonho? O povo vai olhar para mim, ele vai dizer, esse sujeito aí colocou o Brasil nos trilhos. Nós continuaremos a lutar e essas mentiras ficarão provadas em si. O resultado desse processo, a população vai descobrir que foi erudida, mas aí seria da tarde demais. Talvez daqui a um mês, um ano, dois anos, três anos, ter novamente a possibilidade de reconstruir o país em novas bases. Onde a terra seja de todos e a liberdade de cada um. Apesar das tentativas e engajamento, as mensagens das manifestações progressistas não conseguiram furar a bolha. O que pode explicar isso vai além da política. Nós somos a capital do universo das mídias sociais. A gente é o povo mais fofoqueiro do mundo, gente. No Egito, o que aconteceu? Derrubaram o governo. No Chile, derrubaram o ministério. No Brasil, derrubaram a tarifa aqui em São Paulo. E derrubaram agora a presidente. Olha que bárbaro. Todo mundo saiu xingando a presidente. Metade do peso do povo do Facebook é chato, é contra mim, outra metade me adora. Que momento democrático nós estamos vivendo. O Brasil reinventou o uso do WhatsApp. Ele foi promovido de aplicativo de troca rápida de mensagens a cabo eleitoral virtual. Demonstrou ser muito mais eficiente do que os meios convencionais. O que movimenta os grupos no país é a facilidade. A maior mobilização mundial já feita pelo WhatsApp foi, antes das eleições de 2018, a greve dos caminhoneiros, que expôs, além da fragilidade do Estado em responder às demandas sociais e econômicas, a força dos elos criados pelas comunidades nessas redes sociais. A pressão funcionou e as demandas dos caminhoneiros foram atendidas. E o evento abriu precedentes para o uso inédito do aplicativo para as eleições no Brasil. Ninguém imaginava isso em 2013. A aposta das movimentações em rede das jornadas de junho foi a fé nas mudanças do cidadão que dizia se responsabilizar pela vida em comunidade. O Facebook, depois do escândalo de vazamento de dados da Cambridge Analytica, teve que cumprir uma série de providências em relação às fake news. No Brasil, mais de 190 páginas usadas pelo MBL para disseminar conteúdo falso foram retiradas do ar. Mas aí o estrago já estava feito. Quem é esse moleque para estar na Câmara dos Deputados? Deputado Federal, Kim Kataguiri. Tudo bem, Lendo? Tudo bem. E agora chegou o momento de a gente começar a finalmente empenhar o projeto político de país do MBL. Êêêê! Com vocês, a gente já tirou o PT do poder. Agora não dá para aceitar esses políticos sujos que continuam aí. A gente precisa mudar isso nas urnas. Eu sou Rogério Schecker, candidato a governador. Vote novo, vote 30. Ainda que o Tribunal Superior Eleitoral tenha alertado sobre as fake news e monitorado o Facebook durante as eleições, ficou algo de fora. Os grupos no WhatsApp. Muitas das montagens, áudios, vídeos editados e fotografias chegaram a milhões de pessoas, divididas entre grupos dos mais segmentados. Pro armamento, religiosos, contra o feminismo e a favor da família. Eu quero cumprimentá-los pela maneira como vocês fazem política. Pela consciência patriótica que vocês têm de que o futuro está em nossas mãos. E a verdade para nós, acima de tudo. Ok? Tamo juntos, pessoal. Êê! Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Valeu. Bom fim de semana a todos aí. Dependendo do perfil, mensagens personalizadas para serem espalhadas pela rede. Muitas sem embasamento nenhum. Claramente manipuladas. Mas ainda assim, tiveram alcance exponencial. Em alguns casos, as notícias se pareciam muito com notícias verdadeiras. O que os marqueteiros perceberam é que, para a maioria, receber uma mensagem no WhatsApp é mais confiável do que ler uma notícia de jornal, pois as pessoas tendem a confiar mais em informações que recebem de parentes, vizinhos e amigos. E mais, quem recebe uma foto ou notícia não vai verificar se é verdadeira. De modo geral, não se navega fora dela. É tudo o que a intolerância precisa para se espalhar rapidamente. Durante a corrida eleitoral, ao invés de debate sobre os planos de governo, elevou-se o tom retórico de salvação da pátria, sem nenhum projeto concreto. Jair Bolsonaro galgou a fama nas redes sociais com frases feitas e disseminação recorrente de notícias falsas, além de discursos repletos de ódio e violência. Eu sou favorável à tortura, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Eu só nego tudo o que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na pesquisa, eu não pago. O Brasil clama pela redução da maioridade penal. Uma política de defesa da família contra o malfadado kit gay. Contra a indústria de demarcações de terras indígenas, que sufoca a nossa agricultura. Eu fui no quilombo em Eldorado, Paulista. O ar foi um descendente. Mais leve lá, pesado há sete arrombos. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais. Agora gostar da homossexão, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Somos contra as atuais políticas de direitos humanos, que só defende vagabundo, nada mais além disso. Jamar isso para você, que você não merece. Não, vagabundo! O que é isso? O que é isso? Somos contra o marco civil da internet, que inclusive ali está escrito que os internautas devem respeitar os direitos humanos. Escancarou-se as portas para a censura da internet. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Perderam em 64, perderam agora em 2016. O meu voto é sim! A paixão pelas armas continua. Tanto é que eu sempre digo, se eu chegar lá, você, cidadão de bem, no primeiro momento vai ter isso aqui em casa. Você, produtor rural, por quem depender de mim, vai ter isso aqui também. Mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. Você, produtor rural, você pode ir lá, você, produtor rural. Nós somos a maioria Nós somos o Brasil de verdade Junto com esse povo brasileiro Construiremos uma nova nação Perderam ontem Perderam em 2016 E vão perder a semana que vem de novo Só que a faxina agora Será muito mais ampla Essa turma Se quiser ficar aqui Vai ter Que se colocar Sob a lei de todos nós Ou vão pra fora Ou vão pra cadeia Esses marginais Vermelhos Serão banidos De nossa pátria E juntos Em equipe Construiremos O futuro que nós Merecemos Aqui Não terá mais lugar Pra corrupção E seu Lula da Silva Você vai apodrecer na cadeia Esse povo Sempre se levantou Nos momentos Mais difíceis da nação Para exatamente salvá-la Tetralhada Vocês não terão mais vez Em nossa pátria Terá uma limpeza Nunca visto Na história do Brasil Vagabundo Vai ter que trabalhar Vocês Petralhada Terão uma polícia civil Militar Com retaguarda jurídica Pra fazer valer A lei no lombo De vocês Vamos fuzilar A petralhada Aqui do Acre Já que eles gostam Tanto da Venezuela Essa turma Tem que ir pra lá Isso é Estados Unidos Isso eu quero Para o meu Brasil Tamo junto Valeu O senhor Gil Jair Bolsonaro E a partir dessa data Ele passa a ser o presidente De todos nós Um presidente que ama a pátria Um cristão verdadeiro Um patriota Cheio de fé De coragem De esperança Obrigado por essa hora De festa No Brasil e no mundo Agradecemos Em nome de Jesus O Brasil acima de tudo E Deus acima de tudo E Deus acima de tudo Abertura O acesso aos dados obtidos nas redes sociais transformou o eleitor em um eleitor consumidor, que é manipulado no virtual. Os interesses coletivos são substituídos pela projeção dos desejos individuais, facilmente capturados pelo mercado virtual. Cidadão e democracia se misturam no palco político, em que se dividem a economia e as decisões da sociedade. Abertura 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal